Fala pessoal da Engenharia Elberamo, tudo bem? Tudo ok? Estamos iniciando aqui hoje uma série de vídeos a respeito de uma regularização que será composta de areia, cimento, aditivos e um material interessante que eu vou citar para vocês adiante. E essa regularização é de um contrapiso mais ou menos em torno de 600 metros quadrados com espessura aí girando em torno de 8 até 12 centímetros para regularização em nível. Pessoal, aqui nós, volto a dizer, nós utilizaremos além de, como eu disse, areia, cimento, água na proporção e as fibras de polipropileno. As fibras, elas têm um papel, elas têm um desempenho superior às telas convencionais de ferro. Eu já coloquei aqui no canal, pessoal, alguns assuntos sobre as fibras de polipropileno e ela tem um módulo de elasticidade superior às telas. Ou seja, elas têm um papel muito mais interessante, muito mais eficiente e realmente, por ser tridimensionalmente, ela consegue conter as dilatações e retrações. Lógico, pessoal, dilatações e retrações que não sejam estruturais. Estrutural é uma outra situação. Aqui são dilatações de movimentação característica da argamassa ou mesmo do concreto. Nesse caso aqui, nós estamos retratando da argamassa. Aqui o pessoal está fazendo o picotamento da limpeza do salão. O pessoal está limpando os resíduos, tirando, picotando. E, na sequência, agora o pessoal já vai estar realizando as mestras. O pessoal está fazendo a limpeza parcial, tirando o que está solto. E agora aqui você pode perceber que o pessoal já confeccionou essas mestras. Bom, pessoal, para aqueles que não entendem, para que servem essas mestras? Como o salão tem uma distância mais ou menos em torno de 16 metros de largura, você precisa ter uma guia. Num dia anterior, o pessoal fez as taliscas, o pessoal taliscou todo o salão. Aqui nós precisamos trabalhar em nível, pessoal. Aqui não teve como criar caimento, porque senão ficaria muito grosso esse contrapiso. Então, aqui nós trabalhamos em nível e utilizaríamos um secapiso, que é um método alternativo à colocação dos ralos. O pessoal que não conhece secapiso aí dá uma pesquisada. Então, pessoal, foi realizadas essas mestras, né? E agora, pessoal, na sequência, eles vão praticamente começar a puxar as faixas. Você pode perceber também que foi colocado esses conduítes. Como nós vamos ter várias ligações de alguns equipamentos eletrônicos nesses pontos, a colocação desses conduítes foi interessante, já que como a argamassa tem uma espessura alta de quase mais de 10 centímetros, o pessoal aproveitou justamente para utilizar e fazer já esse trabalho de passagem dos conduítes. Você pode perceber aí, pessoal, que o pessoal está alinhando essas mestras, o pessoal está nivelando para, já na sequência, fazer, puxar as faixas, né? Nós dividimos aqui por faixas. O pessoal está todo o vapor aí trabalhando, confeccionando lá. E aqui, já, né, pessoal, mostrando ao lado para você. O pessoal já, aqui estou mostrando, nesse caso já foram colocadas as taliscas. E aí, pessoal, as mestras, já, aqui foi usado um negativo para ajudar um pouquinho. Esse negativo, pessoal, ele tem a função um pouquinho de ajudar juntamente com as fibras, tá? Não resolve, né, mas ajuda um pouquinho a questão aí da retração. Mas a fibra aqui, nesse caso, ela tem o papel fundamental, o papel principal de estar fazendo o trabalho de não permitir a retração. Então, pessoal, o pessoal já começou lá no canto, já, a fazer a sequência de puxar a argamassa. Está um tempo muito úmido hoje, né? A quantidade de água, nós estamos realizando aqui um controle muito rígido. Esse controle da colocação da água é um trabalho que eu estou fazendo, acompanhando de perto, né? Pessoal, e na sequência aí vocês vão ver em detalhes como nós estamos confeccionando essa argamassa, né? O pessoal está usando uma espécie de um aderente nessa argamassa. É isso, pessoal. Olha só, todo o detalhamento aí. O pessoal bem preparado já para começar a puxar a argamassa. Ok, pessoal? Voltamos na sequência.